Eu estou no porto mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço Eu estou no porto mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço É de granito invicto que são feitos estes ombros Calcei um caudo ao dour Sou a cidade do porto Fui muito nobre, sempre leal Mas deu para o torto, fiz tudo pelos meus cães Eles morderam o dono Vendaram-se no dia do meu vendaval Eu precisei de um tempo, eles deram-me um temporal E por muito que jurem que não foi por mal Eu contava vê-los à frente no meu funeral Não vi o chão mas o meu caixão não encaixou na terra Me gera A daga não secou A daga, a naifa não destilou a artéria Sinto-me líquido, não é que não é de maçarico Matei um suicídio, agora parasito para isto Estão na vida com uma estátua, na broa do barco Mas porra estou tão fraco, já esgravado este casco Deus desonrado ou nunca vingado Só mais um mergulho e volta a mim desancorado Eu estou no porto mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço Eu estou no porto mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço Eu estou novo como o vinho do porto Ergui o torto desde que venci o aborto Percebo que estou mais normal, menos louco Mais letal neste sopro Em queda livre, perdi goto Sai real deste goto Abissal Paguei o estofo Foi-se a tesão de mires Ficou a tesão de morto Modesto incluída Eu criei o meu monstro Frankenstein da má vida Laboratório no topo Com pena de corvo Escrevo sorte, rasurado Mas sento-me no conforto Um camarote inacabado Eu sou o duque deste naipe marcado Eu faço o strike brilhado Ultimidade, sóbrio, haito viciado Eu sou um mojo Tenho a cabeça no outro lado Todo o esforço Cria um caminho a lumear Porque mesmo com o barco encalhado Ainda me batem à porta Porque tenho um tesouro na horta E uma corrente de ouro na horta Eu estou no porto mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço Eu estou no porto mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço Ainda no porto posto Pelando estalhados nos gotos Jurei sair do lodo Para longe do limite Por mim é imposto Sei que estou louco Cabeças param no ar Pouco vivas Falo com pouco Não sinto todo Dou a troco por vidas Cazaque apertado Tão apertado Isto sufoca Frio eterno Tão eterno É uma nódula Cidade de lemmings Não confundo Não são minhocas Sempre lá ao fundo Mesmo buraco Meio da flora Jardineiro Rego flores Que seguia em primeiro Curriqueiro Feito de hábitos Feito de feitos Como ateios Desisti ao ver Que apareceram outros Olha para mim Ao soco no espelho Por me esforçar pouco Tenho o plano Para conquistar o mundo É simples Fazer zero Escondido À espera que tudo se extingue Venerado Como o gato Fera dentro Mas finge Afagado Sorriso parvo Certo que nada me tinge Eu estou no porto Mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço Eu estou no porto Mas sem barco Sem vela, vento ou casco À espera de ir para outro lado Mas sem largar o meu pedaço Mas sem largar o meu pedaço